Fala turma, tudo certinho? Bom, provavelmente ao abrir o aplicativo do Cadastro Único apresentou essa mensagem para você, algum tipo de mensagem com respeito a um erro um erro aí de sistema, um erro de parceiro, eu vou explicar tudo para vocês principalmente para aqueles que estão fora do programa Bolsa Família pelo menos fora do pagamento, mas vai valer para todo mundo muita gente também está preocupada imaginando que teve o benefício bloqueado ou cancelado, já quero adiantar para vocês que isso não caracteriza cancelamento até porque quem está cancelado consegue fazer o seu acesso agora sim, se você tem mais de 8 meses cancelado, aí sim precisa ter uma atenção redobrada e vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês e trago mais um lembrete você que está na fila de espera, você que está bloqueado, cancelado a gente vai soltar um vídeo após esse, mas devido a urgência a gente acabou trazendo esse daqui o outro é bem informativo e vai te ajudar muito a entender a sua volta para o programa Bolsa Família mas galera, olha só, antes de tentar fazer o passo para corrigir, eu preciso explicar para você olha só, principalmente nessa mensagem, sistema parceiro indisponível e quem é parceiro do governo, quem é parceiro do Ministério do Desenvolvimento Caixa Econômica Federal, que por sua vez gera a folha de pagamento e também traz ali algumas atualizações de implantação da inteligência artificial que a gente também já explicou no outro vídeo, quem é inscrito e tem atenção sabe que está sendo apresentado agora uma intervenção da Caixa Econômica Federal para fazer a liberação com os pagamentos então muita gente que está bloqueado, que está cancelado, que está na fila de espera pode estar sendo contemplado após essa atualização mesmo que dentro do aplicativo não veja ali nenhuma mensagem mas ainda assim, contudo, tem grandes chances de sim estar dentro do programa e aprovado para receber o seu benefício já nos próximos meses nos próximos pagamentos então isso nada mais nada menos do que um mexe-meche uma atualização de implantação ou atualização de extração para liberar você na folha de pagamento então está tendo um cruzamento teve muitas modificações com respeito à extração de base a entrada da colocação da folha de pagamento como a gente já ressaltou tudo isso com intermédio da inteligência artificial então você que está bloqueado, cancelado na fila de espera essa mensagem pode trazer aí uma esperança já para o próximo mês você receber o pagamento mas se você está recebendo normalmente, apresentou para você fique tranquilo que geralmente em finais de semana com mexe-meche, pode sim trazer somente uma indisposição do aplicativo mas em seguida vai funcionar normalmente bom, quem está passando por problema dentro do portal cidadão também faz parte da caixa econômica federal então tem tudo a ver então realmente é normal esse espelho teve erro aqui e vai ter erro lá também no aplicativo mas vamos nesse passo a passo depois de já ter tranquilizado o seu coração e também trazendo aí uma esperança vamos para a tela inicial do celular galera, eu estou aqui na tela inicial do meu celular aqui eu estou no aplicativo cadastro único a gente vai clicar e segurar clica segura pronto, informações do aplicativo aguarda um pouco você vai vir aqui, permissões do aplicativo clica agora não permitido arquivo e mídias ó clicou permite volta cá em cima no canto superior direito não sai de uma só vez pronto já está permitido o arquivo e mídia volta mais uma vez pronto e agora você tenta acessar clicando caso ainda assim apresente é natural tudo isso acontecer devido tudo isso que eu já falei para vocês beleza turma então se você tiver dúvida deixa abaixo não esqueça de assistir o nosso próximo vídeo pois vai te ajudar e muito beleza que Deus abençoe a sua vida um forte abraço e até mais